Mãe, gosto de ti Desde aqui até à lua Tu para mim és a princesa Mais linda da minha rua Mãe, gosto de ti Desde a frosa até à nascente Estar contigo a brincar É o meu melhor presente Mãe, gosto de ti Da praia ao fundo do mar Adoro sentir o teu perfume À noite no aconto chegar Mãe, gosto de ti Da ponta até ao outro lado Teu colo e teu abraço Faz-me sentir amado Mãe, gosto de ti Daqui até ao fim do mundo E sei que não haverá nunca Um outro amor Mais profundo E sei que não haverá nunca Um outro amor Mais profundo Mais profundo E sei que não haverá nunca Um outro amor Mais profundo E sei que não haverá nunca E sei que não haverá nunca